Bom dia, bom dia americanos, bom dia aí, pessoal aí de outros países, que é o nome aí, o pessoal de Israel foi convidado para trabalhar no Brasil aí pelo governo atual aí, né, o pessoal dos Estados Unidos, que tem muita coisa, parceria para trabalhar junto, para explorarem junto. Quem sabe vocês conseguem explorar aí uma, junto, uma liga para acabar com esses asfalto, esses asfalto mal feito aqui do Brasil, ó. Porque isso é Brasil, vocês vão vir para cá, são convidados a vir trabalhar aqui, inclusive na Amazônia, porque a Amazônia não é só lá no Amazônia mesmo, né, no Estado lá, né, no Amazonas não, né. No Pará também é a Amazônia, é floresta amazônica, né, é o tipo de vegetação, é o tipo de espécies que tem lá, tem aqui também, lá pode ter até mais um pouquinho. Mas então vocês venham, tragam seus jipão aí, bem grande, viu, aqueles que fazem aquelas apresentações na televisão lá, principalmente nos Estados Unidos, e os outros países que vieram e trazem os caças para poder passar por cima, um aviãozão forte e tal, e adaptam caça aí, põem roda nele para ele levantar a voa aqui em cima da rodovia. Porque isso aqui é o Brasil, no Brasil ele existe uma política aí de um Estado, o outro é Federal, aí o Federal faz, o Estado não faz, então o Estado faz, o Federal não faz. Poxa, tinha que ser toda a coisa só, rodovia tinha que acabar com esse negócio de ser estadual, Federal. A via Anhanguera, por exemplo, era a BR-050. Eu tinha um colega meu lá, que ele era muito antigo, 60 e poucos anos de idade, hoje devia ter 20 anos atrás até morreu, coitado, devia ter mais de 80. O senhor Adalino. Ele falava que ele viajava na via Anhanguera quando ela era BR-050 até São Paulo. Ela era só buraco, era chão. Aí o governo, não sei qual foi o político, quem foi, Getúlio Vargas, sei lá quem, não sei, não sei. Você deu aquela pista lá para o governo do Estado, ela era uma BR. Aí ficou aquela linda, maravilhosa rodovia, né? Só que cara a mais cara do mundo, né? A via Anhanguera, a Bandeirantes, o cara no pedágio, o cara nas coisas de comer. Eu quando passo a ponte, aí eu mando um abraço para a galera de São Paulo, mas quando eu passo a ponte para São Paulo, me dá tristeza. Eu tenho que levar um saco de farofa, pão com presunto, para não gastar e ir nesse Estado aí, sinceramente. Desculpa falar isso aí, estou falando a verdade. Não pelos... Nossa, se fedeu a borracha ali. Olha, deu uma freada. Não por causa dos comerciantes, mas por causa de tudo que é caro aí. Imposto, tudo, um absurdo. Tudo é baseado no pedágio. Você vai fazer uma refeição, uma Armitéx lá é um absurdo. Uma refeição, 49, 90. Poxa, que isso, está em outro mundo? Vamos aumentar o salário nosso de acordo com o custo de Vila de São Paulo, lá das coisas. Aí eu boto o salário de todo mundo, aí fica bom, viu? Dá conta de comer, dá conta de gastar. Isso aí. Então venham investir no Brasil. Só que venham preparados, né? Venham com seus carros de rali, tudo preparado. Porque aqui não tem estrada não, minha amiga. Aqui é desse jeito. Vocês vão vir investir, vão montar suas empresas aqui e vão conhecer as nossas maravilhosas estradas políticas. Estrada política. Não é estrada séria, bem feita, estruturada. Né? Com asfalto pra durar. Não. Faz ela aqui e há poucos dias tá um buraco aí, ó. Aí, ó. Ou então ela é política porque não é tampada, né? Faz ela e abandona. Aí quem quiser se vir. É descontado de IPVA, os impostos e tudo aí. Tá aí a estrada. Bacana? Conheçam o Brasil que vocês vão investir. Sejam bem-vindos e caiam num buraco. Estamos esperando você. Bacana? Venha para o Brasil. Mas não se esqueça de vir preparado, trazendo todos os seus veículos próprios pra andar lá no cânion, né? Lá no Saara e todo tipo de terreno. Porque aqui no Brasil não tem asfalto. Os asfalto que nós temos aqui estão aí. Mas não é um asfalto muito bom. Porque estoura tudo. Estoura e ninguém conserta. Aqui, ó. Ok, vou cair. Vou cair. Vou cair. Tô freando. Opa! Opa! Tá aí. Viu, hein? Bacana, irmão? Sejam bem-vindos, estrangeiros. Venham investir no Brasil. Mas traga aí já um carro bom, hein? Senão você vai gastar dinheiro demais quebrando tudo aí. E for comprar a frota de caminhão, traz também. Agora já que o Brasil liberou tudo aí, ó. Exportação, importação, amizades. Já tragam seus caminhões de outras marcas pra nós aqui. Nós estamos precisando. Porque os caminhões que é fabricado aqui no Brasil não aguentam, não. É próprio terreno aqui, mas não aguentam. Quebra direto, né? Estraga. Dá prejuízo pros empresários aí. Tragam novas marcas de caminhões adaptadas para essas estradas maravilhosas que vocês estão vendo aí. Muito obrigado.